Vamos! O Tenente Williams está confinado no alojamento, Sargento? Não, senhor. Confinado na base. Apesar de tudo, um pouco solto. Não há para onde ir fora daqui, Tenente. Conhece o General Williams? Não, senhor. Mas todo fuzileiro o conhece de nome. É a terceira geração dos fuzileiros e o primeiro da família com medalha. A medalha? Sim, senhora. A medalha é de honra do Congresso. Fazemos continência a todos que a usam, inclusive um bracinho. Eu sei disso, Sargento. Desculpe, senhora. Não quis dizer que não sabia. Como ele ganhou a medalha? Ele pilotava helicópteros no Vietnã, Tenente. Uma noite, ele teve que entrar numa área perigosa para pegar uma patrulha de reconhecimento da marinha. Na primeira vez, explodiram a perna dele. O copiloto foi morto. Os dois artilheiros foram atingidos. Ele voltou mais três vezes sozinho para tirar todo mundo. Perdeu a perna, ganhou a medalha. Fuzileiro determinado. Tremendamente determinado, madame. Fogo! Anda! Não, companhia! Parados em dois! De lá, Fogo! Capitão Ritz, sou o Tenente Rav, este é o Tenente Austen. Hum-hum. Formataria. Isso mesmo. Fogo! Recebeu o meu relatório? Ainda não. Atenção, carregar! Eu teria lhe poupado a vinda até aqui. Nós viríamos para cá de qualquer maneira. Gostamos de ver tudo pessoalmente. Carregar bateria! Cessar fogo! Cessar fogo! Esta bateria está envolvida no incidente? Acertou. E ainda está atirando? Atenção, tropa! Acertou de novo. Dois ou dois, Tenente. Por que a área não estava segura, Capitão? Eu fiz os homens se retirarem. Verifiquei o poder de fogo, acertei as imutas e as coordenadas. Elas estavam erradas. Eu escrevi tudo no diário e depois assinei. Está tudo escrito, Tenente. Tudo escrito, Capitão. Está claro o que aconteceu. O Williams estava bêbado e errou as coordenadas. Foi isso? Ele estava bêbado, senhor? Isso. O senhor pediu um exame de sangue? Não. Mas eu senti o cheiro de álcool nele. Antes do exercício e permitiu que participasse? Depois. E nem pensei em colocar a culpa em cima de mim, Tenente. Não é a nossa intenção, senhor. Qual é a sua intenção, Tenente? Descubri a verdade. Para mim parece óbvio, mas infelizmente eu não sou formado em Direito. Parece que o senhor preferia ter um caso de hidrofobia.